Pois é, pessoal, o Lula não teve boas notícias no dia do casamento dele, não, hein? Vamos entender esse assunto aí, teve várias notícias ruins no campo político por aí. Essas notícias foram sugeridas por Babu, Eduardo Lima e mais um monte de gente. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, ontem foi o casamento do Lula, né? A brincadeira da Carla Zambelli aqui ficou boa, que vazou as alianças, né? As alianças do casamento vão ser uma algemazinha. Boa essa. Casamento de ex-presidiário é assim mesmo, né? Enfim, foi a festa toda, a gente falou sobre o casamento, né? Que o gasto enorme, um buffet de alto luxo e coisa e tal. E lógico, um monte de gente falou assim, não, porque o vestido de 200 mil foi um presente da estilista e coisa e tal. A gente sabe como é que funciona esses presentes. O Lula recebe uma quantidade de presente, meu amigo, é impressionante mesmo. Ter apartamento de frente para o mar e não sei o que lá, sítio. É impressionante os presentes que o Lula recebe mesmo, né? Enfim, eu já falei sobre o casamento do Lula. Foi aquele luxo todo que a gente imaginava. Aquela monte de esquerdalhada lá fazendo a hipocrisia de sempre, né? De novo, aquilo que eu falo, não tem nada contra o Lula se casar e fazer uma festa de luxo. O cara é rico, né? Ele tem o direito de fazer isso. Roubou muito dinheiro, infelizmente, mas é rico. Agora, a hipocrisia é ele, ao mesmo tempo que faz um casamento desse, dizer coisa como não que a classe média ostenta com duas televisão e não sei o que lá. Que absurdo isso. Isso que eu acho um absurdo. Essa hipocrisia é que mata, né? Enfim, bom, só que o Lula não teve boas notícias no dia do casamento dele, não, né? Uma notícia ruim foi justamente a privatização da Eletrobras. Ele estava fazendo de tudo lá para segurar essa privatização da Eletrobras. O Lula quebrou a Eletrobras lá atrás, ganhou muito dinheiro com a Eletrobras lá nos esquemas dele lá. E, lógico, não queria que ela fosse privatizada para ganhar mais de novo. Na expectativa dele de se eleger agora, voltar a ser presidente e coisa e tal. Não vai acontecer, mas é o que ele quer, né? Queria roubar mais na Eletrobras, já teve essa má notícia, a Eletrobras passou no TCU. Ainda tem uma última chance deles lá, eles entraram com uma ação no STF e coisa e tal, mas eu não acredito que o STF vai parar essa venda a essa altura do campeonato. Vamos ver, né? Enfim, eu vou fazer um vídeo só sobre isso, tá? Esse aqui eu estou falando só por alto, esse negócio aqui. Bom, e quais foram as outras notícias ruins que aconteceram ontem? Primeiro, o Lula segue perdendo aliados lá no Nordeste. Lembra aquela coluna do Noblá que eu falei outro dia aqui, né? Que o Noblá dizia que o Bolsonaro está desesperado porque está esvaziando a base de apoio dele. Os deputados do Nordeste estão saindo. Mas ele não falava o nome de ninguém que estaria saindo. E eu falei pra vocês, é o contrário do que está acontecendo lá. E aqui a gente tem mais uma informação que saiu agora com o PSD. Por exemplo, rompeu com o PSD e o PT lá no Recife pra apoiar Marília Arraes. Então, vai juntar com o PP e o Avante. Ou seja, vão formar uma chapa que tem o PP. Não entenda, Marília Arraes, ela é também esquerdista pra caramba, é favorável ao Lula, esse troço todo. Mas, repara o que aconteceu na verdade. O PT foi esvaziado. O pessoal que estava na base lá do Lula direto foi esvaziado e está juntando até com o PP, que é um partido da base do Bolsonaro. De novo, isso não quer dizer que vai ser totalmente pró-Bolsonaro, isso daqui não. Mas isso enfraquece o palanque do Lula lá em Pernambuco. É mais uma situação que mostra o quanto o Lula está desprestigiado. O pessoal não está acreditando que o Lula vai de fato ganhar. Se tivesse, estaria acontecendo o que o Noblá falou. As pessoas estariam saindo do apoio do Bolsonaro e passando a apoiar a Lula. O que a gente está vendo é o contrário. As pessoas não querem se unir a Lula. Estão saindo de lá ou pra ficar independentes, como é o caso da Marília Arraes, ou pra ficar, pra apoiar o Bolsonaro diretamente. Como assim que absurdo? Não vai ter terceira via e coisa e tal? Tem que ter e coisa. Eu expliquei pra vocês matematicamente por que não teria terceira via. Não tem como ter terceira via na situação política que a gente está. E o que a gente está vendo aqui é só a concretização do óbvio. A terceira via não vai existir. Agora, o que está acontecendo aqui é a briga do Dória com o PSDB. Por quê? Porque o PSDB sabe que se ele entrar nessa eleição apoiando o Dória, com o Dória tentando realmente ser presidente, o PSDB vai desaparecer, vai deixar de existir. Ele já está em uma posição extremamente frágil. Se ele fizer isso agora, vai deixar de existir no final das contas. Ou vai virar um partido nanico. Não vai servir mais pra nada. Não vai ter mais peso político nenhum no final das contas. E isso tudo, no final das contas, olha só, quem fez foi o Dória. Bem que falaram que o Dória entrando pro PSDB ia ser o fim do PSDB. Que coisa, hein? O pessoal acertou mesmo. Enfim, o que está acontecendo? Parece que o PSDB, eles querem entrar numa aliança com o MDB e colocar a Simone Tebet como candidata a presidente, né? A gente sabe que Simone Tebet não tem chance nenhuma, mas é a mesma história do Luciano Bivar lá no União Brasil. Por que eles estão botando esses candidatos que não dizem nada só pra não dizer que vão apoiar Bolsonaro? Ah não, a gente está apoiando o candidato X. Mas aí os acordos lá, os deputados e coisa e tal, vai ter um monte de deputado com camisa de Bolsonaro pra tudo quanto é lado. No final das contas, o que vai acontecer é isso, né? E o Dória, meu amigo, ele está perdido. Porque, lembra, embora ele tenha ganho as primárias do PSDB, no final das contas, pela lei brasileira, o que define candidato é a convenção do partido que deve acontecer agora em julho, né? Então aí que vai sair o candidato mesmo. Então ele está meio... Está mal o Dória, viu? Ele não está bem não, não vai conseguir muita coisa não, né? E do lado do Bolsonaro, o Flávio pelo menos está dizendo aqui, e é lógico, o antagonista está criticando o Flávio por dizer isso, né? Mas que o Datapolvo e pesquisas internas indicam a vitória do Bolsonaro no primeiro turno. Eu não duvido nada disso, tá? Porque como eu falo pra vocês, essas pesquisas que estão saindo aí de graça pra todo mundo aí, uma quantidade de pesquisa enorme, que nunca se viu com tanta antecedência numa eleição, esse monte de pesquisa, claramente tem objetivo político. O resultado ali não é limpo. Não é resultado realmente que tenha alguma significância. Só que todos esses políticos, eles fazem pesquisas internas, e pesquisas que eles não divulgam. Por que isso? Porque, é lógico, eles pagam por essas pesquisas, são pesquisas caras, e eles não querem dar munição pra seus adversários. Então fica esse joguinho aí da mídia tradicional, botando um monte de pesquisa, favorecendo o Lula, quando na verdade, se você fizer pesquisa de verdade mesmo, está muito longe disso daí, né? Enfim, é, seu Lula, seu casamento só teve más recordações aí, mais notícias no dia, né? Pois é, pode se preparar, que vem mais notícia ruim pra você por aí, tá? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.